Olá, sou a Leonor Rodrigues Lopes, médica, licenciada em Medicina, com o mestrado em Neurociência e Doutoramento em Medicina pela Faculdade de Medicina de Lisboa. É com grande entusiasmo que me dirijo a todos vós para acinalar o Dia Mundial da Incontinência Unidária. Este dia representa uma oportunidade de quebrar o silêncio em torno de uma condição que afeta milhões de pessoas em todo o mundo, transcende barreiras culturais e sociais e nos une à busca por uma solução eficaz e com dignidade para todas as que sofrem dela. Na nossa clínica Chega a Nova Velho, encaramos este desafio de frente, como em todas as situações, não apenas hoje, mas todos os dias do ano. A nossa missão vai além do tratamento. Esperamos transformar a vida das pessoas através da ciência, da empatia e de inovação. Compreendemos que a incontinência unidária, mais do que uma questão física, pode ser uma farda emocional afetando a autoestima, a liberdade, a alegria e de toda a gente que sofre dela. É com um espírito de otimismo e esperança que partilhamos convosco as vossas abordagens pioneiras. A utilização da cadeira eletromagnética para o fortalecimento do pavimento pélvico e o tratamento de fotona na tecnologia avançada de laser permite, de forma indolor, resolver de forma não invasiva e segura esta situação, promovendo o fortalecimento do pavimento pélvico. Estes tratamentos, sendo revolucionários, são apenas parte de uma abordagem global e holística da saúde e bem-estar. Ora bem, neste Dia Mundial da Incontinência Unidária, convide-se a cada um de vocês a olhar para os desafios que essa condensação possa representar. Demos uma ótima oportunidade para abraçar a mudança, buscar tratamentos e soluções para melhor qualidade de vida. Se reconhece em si ou não é de querido os desafios e impostos pela incontinência unidária, não hesite em contactar-nos. Na clínica Chega Nova Velho, estamos prontos para ouvir a sua história, apresentarmos um caminho personalizado para o bem-estar. Marque a sua consulta e dê o primeiro passo para uma vida com maior controle e qualidade.